Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de vender garantia estendida, vender serviço, nós temos que conquistar a confiança do nosso cliente. Muitas vezes a pessoa tem o hábito, ela tem o costume de chegar logo no sopetão é para oferecer a garantia para o cliente, muitas vezes não oferece nem o produto direito, não fecha nem a venda direito, já tenta empurrar logo o serviço. Porque existe aí um desespero por parte do vendedor de vender essa garantia, às vezes por causa de cobranças dos superiores, às vezes pelo excesso de confiança, de achar que isso aí vai dar certo, que vai simplesmente enfiar no caro, o cara vai aceitar. E eu conheço pessoas que chegam na loja e já falam para o vendedor que não quer garantia estendida. Já cansei de ver isso. Cansei de ver pessoas chegarem na loja para comprar algum produto e falar simplesmente para o cliente, para o vendedor que não quer, não tem interesse nem em garantia, antes mesmo do vendedor oferecer a garantia para ele. Então, acho que o mais importante de tudo, antes de oferecer a garantia, é falar sobre o produto. Mostrar que realmente você tem domínio sobre aquilo que você está vendendo. Porque a partir do momento, a partir do momento que você tiver domínio sobre o que você está falando, você vai conseguir vender a sua garantia. Muitos vendedores chegam e a pessoa... Ah, eu quero levar uma geladeira assim, assim, assada. Ah, vamos colocar a garantia estendida? Vamos colocar a garantia estendida? Vamos... Sabe, não sabe conversar, não sabe explicar que é uma extensão da garantia de fábrica. Ó, uma tática muito boa que eu já vi funcionar, que eu já trabalhei muito tempo como vendedor, então, é uma coisa que eu usei muito, eu vendi muita garantia. É falar para o cliente se estragar, né? Se o motor parar de funcionar. É simplesmente chegar no cliente e falar para o cliente assim, fechou a venda, falar, ó, eu tenho uma assistência na sua casa depois de um ano, né? Eu tenho uma assistência técnica que cobre peça, serviço, cobre até mesmo a visita do técnico na sua casa. Vamos colocar essa garantia a mais aí, né? Falar dos benefícios da garantia estendida, não simplesmente do preço. Muitas pessoas têm o costume, aquele costume ruim, de falar do preço e não fala do que vai trazer, os benefícios que a garantia vai trazer para aquela pessoa. Simplesmente fala do preço. A pessoa não quer, a pessoa chega na loja, a pessoa já chega de saco cheio, porque o dólar só subindo, a gasolina subindo, tudo subindo, guerra lá do outro lado do mundo, todo mundo preocupado. E você acha que o cara vai, você vai falar assim, vamos colocar uma garantia estendida aí, 400 reais, o cara simplesmente vai aceitar, muda, muda esse jeito. Muda essa tática, fala de benefício, fala de coisas que o cara vai ganhar com isso, fala que dá tranquilidade do cara, de não precisar enfiar a mão no bolso depois de um ano para gastar, fala que a garantia é estendida, ela garante a troca na loja se não tiver peça. Tem que usar argumentação, tem que estudar o cliente, tem que sorrir para o cliente. Muitos vendedores querem vender o serviço, querem oferecer o serviço, mas não tem, não dá um sorriso para o cliente, não tenta ganhar a confiança do cliente. E aí como que vai conseguir? Você atende o cliente assim, o cara fechado, todo o tempo com o cara fechado. E aí simplesmente, aí dá aquele sorrisinho falso, na hora de oferecer a garantia, e acha que o cara vai cair, cara. Não pode, não pode, não pode, não pode. Tem que agir diferente. Você quer resultado diferente? Haja diferente. Porque se você agir sempre do mesmo jeito, os seus resultados nunca vão ser diferentes. Tenha confiança nas suas palavras, seja firme, seja firme no que você vai dizer para o cliente. a garantia depois de um ano, é troca pelo fabricante, no caso assim, o fabricante vai dar outra, nova, nova, no caso o fabricante não, a garantia no caso, desculpem, a garantia vai te dar outra, a garantia de troca na loja, se não tiver peça de reposição, não, cara. Hoje, vender garantia estendida de lavadoras, refrigeradores, televisões grandes, não é difícil, não. Fala do parcelamento, fala do valor que dá as peças hoje, o cara comprar aí, se o cara precisar comprar por conta. Fala da tranquilidade, para esse parcelamento que existe nos cartões de crédito, 10, 12, 15, 20, 24 vezes, 36, 50, 60. Não existe um parcelamento de conserto, cara. E dentro da garantia estendida, existe. Só você usar a sua tática. Eu tenho certeza que vai dar bom. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Tem muita dica legal no nosso canal. Mas, para você receber, você tem que ativar o sininho, tem que se inscrever, senão você não recebe. Gostou? Legal. Que bom que você gostou do vídeo. Tudo de bom para você. Até o próximo vídeo. E, ó, fique com Deus. Tchau.